Vai sentando e não para, vai subindo e não para Eu almeço seu jeito louco, joga na minha cara Eu amo quando você sobe, desce, para e trava Vai sentando e não para, vai subindo e não para Você sabe que tem e não tem mais ninguém que possa me levar